Música Música Hoje em dia, acordos já não me doem, me engana não me doem, o que me doem na alma, é trazer uma conta, então puxa bebê, vaza bebê, vaza, bispa bebê, bispa! Música Porque os olhos não veem, coração não sente, mas não se viste, fica contigo, toda hora, sempre com a conversa de ontem DJ, 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 é o... Música Música Amigo que não é amigo, eu lhe meto na oração Amiga que não é amiga, eu lhe meto na oração Comadre que não é comadre, mas eu lhe meto na oração Tua amiga que não é tua amiga, eu lhe meto na oração Porque não quer amigo da bebedeira Não quer amiga da bebedeira É, tá daí sai, demônio sai, fofoca ela sai, invejou do sai É, tá daí sai, demônio sai, fofoca ela sai, invejou do sai O perotão, são topas da cara Colo que brilha, tá no music, vão levar o recado Colo que brilha, tá no music, vão levar o recado